O câncer de boca está entre os mais recorrentes no Brasil e no mundo. Pode ser definido como conjunto de tumores malignos que afetam diversas áreas bucais, como lábio, língua, gengiva, bochecha, assoalho da boca, palato duro, dentre outras. A língua e o lábio inferior são as regiões mais acometidas e o carcinoma de células escamosas, CCE, é o tipo de tumor mais frequente, correspondendo a cerca de 95% dos casos. O câncer de boca é uma patologia extremamente grave, porém é uma patologia que pode ser diagnosticada e tratada precocemente no intuito de evoluir para um quadro mais severo. A doença é agressiva e possui uma taxa de sobrevivência de apenas 50% ao longo de 5 anos. As pessoas que sobrevivem apresentam sequelas severas do tratamento, que limitam ou comprometem as atividades profissionais, sociais e também familiares. Infelizmente, quando o câncer de boca chega a ser detectado, já está numa fase avançada. Tudo isso por se tratar de uma doença silenciosa, que não leva dor ao paciente. As pessoas que ingerem bebida alcoólica e fumam estão mais aptas a contrair a doença. De acordo com a OMS e a Organização Mundial da Saúde, se prevenirmos o câncer de boca, conseguiremos baixar o número para 25% até o ano de 2025. Em média no Brasil, 16 mil novos casos atingem principalmente homens, acima entre 40 e 50 anos de idade, que fumam e bebem. E em relação às mulheres, diminuiu muito a estimativa do INC esse ano. Ele saiu de um quadro de oitavo para décimo primeiro. O hábito do cigarro e da bebida alcoólica, a gente chama de sinergismo. Esse sinergismo, um potencializa o outro. Então, ele faz com que a doença surja mais rápido e se agrave mais rápido. Feridas nos lábios e na boca, que não cicatrizam por mais de 15 dias. Manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas na boca. Sangramento e sem causa conhecida em qualquer região da boca. Nódulos, caroços no pescoço. Rouquidão persistente. Em fases mais avançadas da doença, a pessoa pode apresentar dificuldade para falar, mastigar ou engolir. No entanto, apenas esses sinais podem não se confirmar como câncer de boca e precisam ser investigados por um profissional de saúde. O paciente é encaminhado ao cirurgião de cabeça e pescoço e à equipe de oncologia. Esse paciente vai ser triado e vai ser avaliado através de exames de imagens para saber qual o nível de tratamento dele. Se cirúrgico, se quimioterápico ou somente radioterapia ou concomitante. Pode ser feito, primeiro, quimioterapia na tentativa de redução de tumor e operar. Pode ser feito a cirurgia e curar. Pode ser feito também somente a radioterapia. Ou pode ser feito as três terapias em conjunto. De acordo com o profissional estematologista, o estado do Amapá possui um número considerado alto de pacientes acometidos pela doença. O diagnóstico tardio acaba prejudicando o tratamento. Nosso estado, o tamanho, a extensão dele, nós temos uma dificuldade em relação a isso. Então, os pacientes que vêm de interior, eles, quando eles chegam para a gente, eles já chegam, às vezes, com lesões extremamente avançadas. Infelizmente, quando, nessa situação, os casos já são bem mais complexos e difíceis de tratar. Quando nós pegamos casos com lesões suspeitas pré-malignas ou um carcinoma in situ, que é um câncer bem localizado, a remoção cirúrgica com mais segurança, ela é cura. O paciente não vai para quimioterapia, radioterapia, ele vai ser avaliado por uma equipe de oncologista, equipe de cirurgia de cabeça e pescoço e acabou. Ali curou. Porém, a nossa dificuldade ainda é no diagnóstico, ainda é na falta de informação do paciente. O diagnóstico e o tratamento do câncer de boca são feitos quando a situação está avançada. Aumenta a chance de se disseminar para outras regiões e, consequentemente, cresce o risco de morte e a qualidade de vida pode ser comprometida. O problema é que, em estágio inicial, a lesão pode passar despercebida, uma vez que costuma ser assintomática. Os sintomas só são experimentados quando os pacientes estão em estágios avançados, quando já há comprometimento de outras estruturas. O medo de descobrir a doença também acaba afastando o paciente da casa de saúde e piorando a sua situação. De acordo com o doutor Elvis Cunha, o Amapá possui esse tipo de tratamento via Sistema Único de Saúde. Pensar que é câncer faz com que ele se afaste de uma unidade de saúde, que ele se afaste dos profissionais e faz com que essa lesão aumente e se transforme em um tumor extremamente grande e difícil de tratar. Hoje nós possuímos aqui no estado do Amapá esse atendimento pelo SUS, doutor, para câncer de boca? Sim, sim, sim. O paciente diagnosticado com câncer de boca ele é encaminhado ao cirurgião de cabeça e pescoço no Hospital de Clínicas, Alberto Lima. A partir desse momento ele vai ser avaliado, ele vai ser encaminhado para cirurgia ou para oncologia. Caso necessite de radioterapia, ele vai via TFD até a nossa radioterapia chegar. Mas aqui existe o tratamento, sim, do paciente com câncer de boca. O câncer de boca tem cura, principalmente se diagnosticado e tratado nas fases iniciais.